Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Mas foi melhor assim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mas nada além de mim De onde estou Posso ver o caminho que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim sobre você Você está na sombra do olhar Pensei em te guardar Pra nunca mais ter fim Na sombra do olhar Tentei te encontrar Mais nada além de mim De onde estou Posso ver o caminho que me leva a você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim o que eu já sei Diz pra mim sobre você Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim o que eu já sei Tenho tanta coisa nova pra contar Diz pra mim o que eu já sei Diz pra mim o que eu já sei